Música Tá lá o treinador dela, ó Boa! 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 Não valeu, não valeu. Ela saiu antes do combate, né? Não valeu, não valeu. Boa! 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 Vermelho. Encontro Adai. Dá um berro com um bate aí. Então eu vou trabalhar. Atenção aos presentes. Foi colocado no ginásio uma aliança de brata e uma câmera de roda. Tem que ter um caso de... Isso é uma câmera de moda de... Bradeira de roda? Não estou falando. Uma aliança de brata. Tem uma câmera de filmar que tem rodinha. De carro. Boa! 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 já deu quatro minutos de combate com as paradas né não valeu não acaba logo que a minha memória eu só tenho um giga aqui e aí e aí e aí Vermelho de novo, eu tomo amarelo. Perde mais um ponto. A Daya não se chateia não, essa Daya nunca. Vamos, Daya, vamos, Daya. Daya, não, não, não deu, não, válido. Daya. Parada. 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 Isso aí! Eu não entendo o que ele vai falar, vai ficar esperando ele comemorar, né? Não vale! Só dois pontos, só dois pontos! Só um! Obrigado, meu! Feito! Chupa, você acabou!